E atenção, o esporte pode chamar os seus jogos para o estádio do Arruda, tanto na Copa do Nordeste, como Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B. Você vai entender, porque já há conversas entre o esporte e o Santa Cruz, o Santa Cruz confirmou isso, e a gente vai dar detalhes aqui. Afinal de contas, o presidente Yuri Romão confirmou sim a possibilidade de jogar no estádio do Arruda. Eu vou tentar passar detalhes para vocês. Mas deixa eu dizer o seguinte, depois da repercussão, inclusive nas minhas redes sociais, no meu Instagram, muitas visitações, muitos comentários, aqui mesmo no YouTube, enfim. A Polícia Militar resolveu bancar o jogo esporte e Ceará, mas disse que a decisão é do STJD. Enfim, com esse parecer da Polícia Militar de Pernambuco, o Ceará está pressionando o STJD para o jogo ser a 100km de Pernambuco e de Portões Seixados. A gente vai falar sobre isso agora aqui no canal. E claro, né, torcedor? Lamentável tudo isso, infelizmente. É, depois de toda a lambança aí, mas na verdade não houve essa correção não, porque jogou para o STJD, né? Aquela coisa, eu garanto mais quem decide é o STJD, eu já dei a minha posição, enfim. Que negócio chato, esse negócio do policiamento, da Polícia Militar de Pernambuco. Eu não diria nem da polícia, da corporação, mas sim do comandante da Polícia Militar. Aliás, eu tenho visto muitos comentários aqui no YouTube, no meu Instagram, muita gente dizendo que realmente a gente está com o Estado entregue às baratas, né? Segurança não existe. E é verdade, a insegurança é muito grande no Estado de Pernambuco. Eu diria no Estado de Pernambuco não, no Brasil inteiro, galera. No Brasil inteiro, a insegurança, a violência, os bandidos nas ruas. Aliás, são lá imbandidos, os caras surgiram no presídio de insegurança máxima. É, meu amigo. Mais um tempão, já gastaram 2 milhões, trouxeram até a SWAT para tentar descobrir e não descobriram. É um negócio sério, né? Infelizmente, você, se não tem punição, a impunidade, ela impera. Se você não pune alguém, aquilo ali vira chacota. E óbvio que, obviamente, as pessoas, os bandidos, vão dizer, ah, não tem polícia, não tem bandido, vamos embora, toca a bola. E o cara até cresce, mas agora sim, porque quem manda sou eu mesmo nesse negócio, porque o Estado está falido, não tem insegurança. Enfim, as leis são benevolentes para mim. Enfim, essa coisa toda que a gente não vai discutir aqui, mas não chega a lugar nenhum, porque eu não sou deputado, eu não faço lei, e eu também não sou juiz, eu também não faço... Enfim, bom, mas vamos voltar para o nosso football, que é verdade, vamos voltar para a nossa realidade, e vou falar sobre essa ideia do esporte, que, na verdade, já está em conversação, para que o esporte possa jogar no estádio do Arruda. E já tem torcedor do esporte dizendo o seguinte, galera, que já bateu o recorde na arena e agora vai bater recorde no Arruda, vai ser recorde todo que é do lugar da torcida do esporte. Enfim, o torcedor do esporte, com essa ideia de jogar no Arruda, diz que vai passar os recordes do Santa Cruz. Olha que resenha boa aí. Essa resenha garante. Mas não é bem assim não, tá, torcedor? Vou tentar explicar essa situação, porque é bom esclarecer. Isso aqui é recorde da Bet Nacional. Isso, a Bet do Brasil, galera. Olha, as melhores cotações, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo, 100% segura e confiável. Faz o seguinte, pega o seu smartphone, o seu celular, aponta a câmera dele para esse QR Code que está aqui. Vai lá, aponta aí. Ou então você vai no link aqui na descrição do vídeo. Tem um link lá, você clica, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, dá essa moral e começa a profetizar. Isso, profetiza na Bet do Vinícius Júnior, na Bet da Ludmilla, a Bet do Galvão Bueno, galera. Profetiza na Bet Nacional, a Bet do Brasil. Deixa eu tentar explicar essa situação, porque, na verdade, essa notícia eu li no NE45, tá? E aí eu fui procurar informações sobre essa notícia e vou passar detalhes para vocês. A história é o seguinte, dia 9 agora, ou seja, dia 9 é, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui no calendário, dia 9 é terça-feira, galera. Terça-feira. Terça-feira está marcado, está na pauta do STJD, o julgamento do mérito daquela ação que o esporte conseguiu o efeito suspensivo da penalidade de oito partidas de portões fechados, tal, por conta daquele ato de terrorismo com a delegação do Fortaleza. E o mérito vai ser julgado justamente na próxima terça-feira. Então, pensando nisso, se o esporte vier a ser punido, o presidente Yuri Romão quer amenizar a bronca, ou seja, jogar na arena de portões fechados é muito caro. E no Arruda não seria tão caro assim, quer dizer, minimiza a questão financeira. Então, a ideia é essa, é jogar, se o esporte vier a ser punido, no STJD, jogar de portões fechados no estágio do Arruda. Mas, aí, o torcedor me disse, bom, Roberto, mas se jogar no Arruda depois da punição, continuar no Arruda não é melhor? Não vai gastar menos? Se é melhor a localidade? É melhor a logística para o torcedor chegar? Conversa com o presidente lá e pede para o presidente continuar no Arruda. Só que tem um detalhe, o Arruda, ele está servindo, obviamente, ao retru. Quer dizer, não está definido, mas o retru deve jogar lá. O próprio Santa Cruz, nesta quinta-feira, ainda aguarda o julgamento se ele vai disputar a Série D ou não. Enfim, ainda não pode ser nada definido sobre essa questão. Mas, com jogos em portões fechados, e aí, os jogos da Série B, geralmente, na sexta-feira, no sábado, não choca com os jogos do retru, ou os próprios jogos do Santa Cruz. Enfim, eu acho que é viável. E, financeiramente, é muito melhor. O esporte deixa de perder dinheiro, porque você, para jogar na arena, é um custo muito alto, e jogar no Arruda não é tão alto assim. Mas, aí, eu sempre digo o seguinte, que em futebol, meu amigo, tudo pode acontecer. Aí o time começa a ganhar, aí o time deslancha, aí a torcida quer continuar no Arruda. Aí vai lá que seja, a galera quer fazer aquele mutirão para mostrar que vai lotar o Arruda e vai quebrar recorde no Arruda. Essa é a resenha, e essa resenha é boa. Essa resenha é boa, tanto do lado do Náutico, como do lado do Santo, do lado do Esporte. Eu sempre digo que, de forma salutar, isso é muito legal. Então, há essa possibilidade, sim. O presidente já conversou, e o Santa já confirmou que há essa conversa, da possibilidade do Esporte jogar, então, no estágio do Arruda. A propósito, dentro dessa situação, eu queria que você, torcedor do Esporte, comentasse aqui. E aí? Se fosse em outras épocas, não sei não se o Santa queria, não sei não se o Esporte queria, mas, muita coisa mudou, a gente hoje vive, eu acho que um momento, de mais, eu poderia dizer, mais ameno. Então, uma situação amena. Então, de mais conversas, de mais diálogo, de mais, enfim, colaboração, enfim, todo mundo unido. Antigamente não tinha isso não, mas agora tem. Então, vejo isso normal, eu vejo isso normal. Mas eu queria que o torcedor comentasse. E aí? Torcedor do Esporte, Esporte jogando no Mostazes do Arruda, você iria para o jogo lá? Você acha que lotaria, quebraria recorde lá no Estágio do Arruda? Já que essa briga de que a torcida do Esporte, em relação à torcida do Santa, é aí? Comenta aqui embaixo, quero que você comente, dê a sua verdadeira opinião. E para você, torcedor do Santa, que está assistindo o vídeo, aí? O Esporte vai para lá? Você acha que o Arruda pode receber o Esporte, eu não tenho que receber o Esporte, não? Enfim, aí tem torcedor do Esporte, eu entro na pilha, porque é o seguinte, eu gosto de resenha. E aí o torcedor do Esporte fala o Roberto, fala com o presidente para ele jogar lá, que tem uma caveira de burra enterrada lá, vê onde é que o Santa Cruz está. Aí o torcedor do Santa Cruz, não, traga o Esporte para cá. Enfim, isso é uma gozação sadia, é claro, é que há um respeito muito grande. Eu, eu acho que mais ainda, porque eu estou no futebol há bastante tempo, acompanhei grandes conquistas, né, do Santa, do Náutico, do Esporte, vi grandes times dentro do campo como repórter, vi cada craque no Santa Cruz, no Náutico, no Esporte, isso é uma coisa que está marcada na minha história. E é óbvio que eu tenho o maior respeito por todos os clubes, mas acho que o futebol de Pernambuco, ele precisa ter um pouco mais de novo. Não é só no futebol, eu acho que na música, eu acho que em outros setores também, o Pernambucano é muito de torcer contra, eu quero que fulano de tal não se dê bem, eu quero que o time não se dê bem, eu não vejo isso muito por aí, né, assim, principalmente nessa questão da classe artística, eu acho muita desunião aqui, o Baiano se ajuda pra caramba, o Cearense, enfim, mas Pernambuco nem tanto. Bom, mas é um fato e vamos aguardar pra ver o desenrolar dessa história toda. Mas comenta aqui, deixa aqui a sua opinião se você acha que é uma boa torcedor do esporte jogar numa rua, em vez da arena, se tiver jogos de portões fechados, ou mesmo, né, se tiver com o público, o que é que você acha? Comente aqui. Presidente Yuri Romão sempre acompanha os vídeos aqui, sempre curte, né, o nosso comentário aqui, e eu agradeço desejar o pessoal do esporte, e claro, todo mundo, né, pela credibilidade do nosso trabalho. Então, comenta aí, deixa aqui o like, deixa o joinha, não esquece não, hein, e se inscreve no nosso canal, dá essa moral, hein, e marca os seus amigos aí, vai compartilhar, copia o link, joga nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, marca os seus amigos aí, dá essa moral pra gente, vai, mas não esquece do like e do joinha não, é show, hein. E aí